Após a morte de Silvio Santos, neste sábado, em decorrência de uma broncopneumonia, o SBT decidiu suspender toda a sua programação. Sendo assim os programas como Circo do Tiru, Back Off e Sábado não irão ao ar para dar lugar a homenagens ao apresentador mais cedo, a emissora chegou a exibir desenhos animados e evitar programação especial até receber o aval da família. O plantão do canal entrou no ar após uma hora meia depois das outras emissoras por ordem do próprio Silvio Santos, não havia material preparado com antecedência sobre sua morte. As homenagens e entrevistas têm sido pensadas no calor do momento.